Música Nasceu em Parnaíba, Piauí, em 1912. Evandro Linsy Siruva estudava direito e trabalhava como revisor de jornal no final da década de 20, no Rio de Janeiro. Depois, foi também repórter da sessão jurídica. No Estado Novo, de Getúlio Vargas, defendeu presos políticos sem cobrar honorários. Foi advogado do jornal Última Hora na década de 50. No governo, Jango foi procurador-geral da República, ministro da Casa Civil e das Relações Exteriores e ocupou uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, até ser afastado pelos militares em 1969. De volta à advocacia, defendeu Raul Dock Street, acusado de matar a própria mulher, Angela Diniz, e provocou o ódio das feministas ao sustentar a tese da legítima defesa da honra. Em 1992, foi o acusador no impeachment do presidente Fernando Collor. Digo isso com maior orgulho. Ninguém defendeu o maior número de presos políticos. Calculo que foram mais de 2 mil. 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 Obrigado.